A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tenho a impressão de que a gente não tá na fenda do biquíni. Parece mais com... O Velho Oeste! A CIDADE NO BRASIL A Cassandra sabe o que tá fazendo. Se ela disse que precisa da geleia pra recuperar nossos amigos, então vamos levar geleia pra ela. Tô voando! Você é mesmo o meu melhor amigo! Tô voando! Tô voando! Tô voando! Um pouquinho faz bem! Tô voando! Tô voando! A pizza tricastudo! É... É pizza pra você e... Tô voando! Tô voando! Tô voando! Tô voando! Rápido! Vamos atrás dela! Acho que ela não reconheceu a gente aqui. Apesar de já conhecer a gente. E a gente tem que se apresentar pra ela como a gente se apresentou da primeira vez que ela conheceu a gente, sabe? Não! Siga essa para-vermelha! O quê? A pizza tricascudo? É... é... quem? Obrigado, Patrick! Obrigado! Tudo! Pedido pronto! Muito alto! Muito alto! Pedido pronto! A pizza tricascudo! É... é... pizza pra você e eu! Tô voando! O que essa bala tá fazendo no meio do deserto? Ela caiu da carroça da senhora Puffy! 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 P verduras! Preencha! Ponga! 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 Acho que já passei por várias experiências de quase-morte nesse rancho. O calor do Velho Oeste te pegou! A pizza Tricascudo! É a pizza pra você e eu! Oh! Aquela é a Senhora Puff? O que ela tá fazendo ali sozinha? Hum! Adoro coxinha! Quem é o cubriendo? Ali! É uma aventura dentro de uma aventura! Aventura em dobro! Peguei! A pizza Tricascudo! É a pizza pra você e eu! Um pouquinho faz bem! Uma esponja! Não dá pra me avogar sem... Obrigado Padre! Avalo! Obrigado! Tchau! 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 Tchau!